Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar de um produto que é tão pequeno, mas é tão caro, tão caro, mas ficou tão famoso que eu decidi investir. E é a Fório, gente. Essa criaturinha aqui deste tamanhinho, tá? A que eu adquiri foi a Luna Play Plus, tá? Lembrando que eu não recebi da Fório, gente. Eu não recebi nada, essa escova foi bem cara. Eu comprei essa escova e essa é a minha opinião como consumidora, tá? Não como blogueira que recebeu o produto, ok? Enfim, essa escovinha ficou bem famosa porque promete limpar profundamente a pele e promete tratar também a pele, por quê? O silicone dela é cirúrgico, ou seja, não acumula bactérias. A pulsação e a vibração da escova ajudam a tirar as impurezas de dentro da pele, desentupir os poros, enfim, gente. Muitas blogueiras postaram sobre essa escovinha, tá? Claro que muitas delas são publi, mas apesar de ser publi, eu acho que é um produto ruim, as pessoas não comentam sobre ele, mesmo sendo publi. Então eu decidi investir, fiquei tentada a comprar e comprei. Eu comprei a Luna Play Plus, que é a mais baratinha de todas, tá? Ela não tem velocidade, ela só tem um botão de liga aqui atrás, tá? Tem dois tipos de cerdas, que é essa daqui e essas daqui mais grossinhas, tá? São bem macias, a vibração é bem silenciosa, tem vários tipos de Luna, né, gente? Tem a Luna Play, que é a mais cara de todas, custa mil. Esse cachorro tá latindo, ignorem ele, tá, gente? Tá digno do cachorro latindo. Foquem em mim! Enfim, a Luna Mini e a Luna Mini 2, que são 700 e pouco, 800 e pouco, e essas que eu tô falando que são as mais caras, elas têm velocidade, elas pulsam, são diferentes dessa daqui, tá? Claro, né? Porque pra ter um preço, além de ser maior, ela tem que ter uma coisa diferenciada. Elas também são carregáveis pela tomada, tá? E essa minha aqui, não. É a mais baratinha de todas, eu paguei 300 reais, doeu muito, mas eu dividi em várias vezes no cartão e ficou tudo bem, então eu nem vou sentir, mas eu sou uma pessoa completamente louca de pele, então eu decidi comprar, porque eu adoro limpar minha pele, adoro cuidar da minha pele, e maquiagem sem pele bonita não fica bonita, tá, gente? Então, tem também a Luna Play, que é de 180, 170 e pouco, só que a diferença da Luna Play Plus para a Luna Play é que elas são iguais, visivelmente, tá? O que muda é que a Luna Play, que é a mais barata, ela é... só dura sem usos, ou seja, você paga 180 reais, ela vai durar até que bastante tempo, mas uma hora ela vai acabar, você vai ter que comprar outra. Então, eu não achei que vale a pena pagar esse valor. Paguei logo a mais barata, que é de 300 reais, que já é caro, mas pelo menos eu vou ter ela pra sempre, tá? Ela não é recarregável na tomada, ela é recarregável a pilha, a pilha dela fica aqui dentro, tá? Mas eu posso trocar e ela dura pra sempre. É... é totalmente à prova d'água a escova, tá? E vamos lá ao que eu achei. Primeira vez que usei, gente. Vou confessar, assim, que a escova, ela visivelmente, visivelmente, assim, no toque, na aparência, ela diminui muito os poros, e a limpeza dela é tão profunda, principalmente nas primeiras vezes que eu usei, eu achei que a limpeza era tão profunda que a minha pele ficava até sensível. Eu sentia que se eu passasse algum produto da minha pele, ou ia ser um resultado muito bom, ou ia ser muito ruim, porque parecia que minha pele estava pelada, e podia fazer muito bem ou muito mal pra minha pele qualquer produto que eu utilizasse. É... vou postar a foto aqui pra vocês, de quando eu usei a primeira vez, tá? É... aparentemente, assim, mudança, ó, a minha pele mudou, não. Achei que saiu bastante espinha desde que eu comecei a usar ela. Mas eu estou agradecendo por isso, porque ela tá limpando a minha pele. Então, eu já vejo a minha pele mais limpa, ela mais cuidada, mais bonita, nessas três semanas que eu já estou usando essa escova. E... mas assim, aparentemente, assim, uma coisa que eu olho, assim, no espelho, eu falo, nossa, a minha pele é outra. Não, não senti essa diferença, nossa, a minha pele é outra. Mas assim, ao toque, em relação à limpeza dos buraquinhos pretos, assim, ela limpa muito melhor, é incomparável a diferença de você lavar o seu rosto com as mãos e lavar com essa escova, porque dá muita diferença. E a pele também fica muito mais lisa, muito mais cuidada, assim, é... a gente sente, assim, sabe? Acho que de aparência não tanto, mas de sentir. Acho que só quem usa vai conseguir ter essa experiência. E... enfim, gente, valeu a pena ou não? Eu acho que pra mim valeu, porque eu dividi em várias vezes, porque é um produto de limpar o rosto, sabe? É... eu não sei os resultados dela a longo prazo. Eu só sei que nesses dias que eu estou usando, está fazendo muito bem a minha pele. Eu estou adorando. Eu uso só uma vez por dia, durante a noite... é... antes de dormir, né? No meu tratamento noturno, eu uso ela só de noite. Não sinto necessidade de usar de manhã, porque a minha pele é sensível. Então eu só uso uma vez no dia. E quando eu uso... assim, se eu não uso, se fico um dia sem usar, eu sinto muita falta, porque faz muita diferença, assim. É realmente... o toque da pele, o jeito, tudo fica muito diferente. Como que eu uso ela? Lavo o meu rosto, né? Molho o rosto, na verdade. Molho a escova e ponho o sabonete na escova e vou aplicando no rosto todo. O correto é usar durante um minuto no rosto. Então eu vou espalhando em todo o rosto e até no pescoço também, que eu sinto necessidade de passar, porque eu sempre tenho bastante espinha no pescoço. Tá? Eu acho, sim, que vale a pena, tá? Não sei se eu comprarei um dia as maiores. A minha só aqui que vibra já tá sendo maravilhosa. E mesmo que ela não vibrasse, eu acho que já ia ser maravilhosa, porque essas certinhas aqui, eu sinto... Eu não sei, gente. É muito... é muito difícil de explicar. Eu sinto elas entrando no... sabe? Na minha pele, assim. Eu sinto que tá limpando mesmo. Eu me sinto confortável quando eu uso elas pra tirar toda a maquiagem. É muito, muito bom. E eu acho que vale a pena o investimento. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você já comprou essa escova, se você usou... Ah, outra coisa. Tem bastante gente vendendo a escovinha falsa, né? Que não é da Fório, é de outras marcas. Mas eu já sei que as vibrações são diferentes, que a escovinha outra não é a prova d'água, que o silicone dessas escovinhas não é cirúrgico, então você pode pegar alguma bactéria, porque a escova fica exposta, né? Ela vem, assim, numa caixinha pequenininha. E aqui dentro vem o manual, vem até um imã, assim, com tudo direitinho. Vem a forma de uso, tá escrito aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha mini-resenha, né? Vocês vão ver, assim, que vocês olhando, eu acho que aparentemente não tem diferença nenhuma, mas pra quem passa, pra quem sente na pele, pra quem sente a pele, principalmente pra mim, que só tô três semanas, eu já senti diferença e eu já gostei muito dessa escova, não quero mais ficar sem ela. Então essa é a minha opinião, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui pra me ajudar, se inscreve no canal que você ainda não é inscrita pra ficar por dentro dos vídeos de fim de ano, maquiagem de fim de ano. E é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!